— Os homens de ferro serão um inimigo mais implacável, garanto. Para ter alguma esperança de manter o norte, os Greyjoy não podem deixar vivo nenhum rebento da casa Stark, para não terem quem dispute o direito ao trono com eles. — Thelna assassinou Bran e Rickon. Agora basta lhes matar você. — Sim, e Jane? — Jaime, acha que Lorde Ballon pode se dar ao luxo de deixá-la viver para lhe dar herdeiros? O rosto de Robby estava frio. — Foi por isso que libertou o regicida? Para fazer a paz com os Lannister? — Libertei Jaime por Sansa e por Arya, se ainda estiver viva. Sabe disso. Mas se nutria alguma esperança de comprar também a paz. Seria isso assim tão ruim? — Sim, disse ele. — Os Lannister mataram meu pai. — Acha que me esqueci disso? — Não sei. Esqueceu? — Catelyn nunca batera nos filhos quando em fúria, mas naquele momento quase bateu em Robby. Precisou de um grande esforço para lembrar-se de como ele devia sentir-se assustado e só. — Você é rei no norte. A escolha é sua. Só peço que pense no que eu disse. Os cantores põem nas alturas os reis que morrem valentemente em batalha. — Mas a sua vida vale mais do que uma canção. — Pelo menos para mim, que fui quem a deu. Baixou a cabeça. — Tenho licença para ir embora? — Sim. Ele virou as costas a ela e puxou a espada. — Catelyn não saberia dizer o que o filho pretendia fazer com ela. Ali não havia inimigos, não havia ninguém com quem lutar. Só estavam lá os dois, por entre árvores altas e folhas caídas. — Há batalhas que nenhuma espada pode ganhar, quis lhe dizer. Mas temia que o rei estivesse surdo para palavras assim. Horas mais tarde, estava costurando em seu quarto, quando o jovem Roland Westerlin veio correndo chamá-la para o jantar. — Ótimo, pensou Catelyn, aliviada. Não tinha certeza de que o filho a quereria lá, depois da discussão que tinham tido. — Um escudeiro cumpridor, disse a Roland com um ar grave. Bran teria sido igual. Se Robb parecia frio à mesa e Edmur mal-humorado, o coxo Lothar compensava a ambos. Era um modelo de cortesia, recordando calorosamente Lord Wester, dando a Catelyn amáveis condolências pela perda de Bran e Rickon, elogiando Edmur pela vitória no moinho de pedra e agradecendo a Robb pela justiça rápida e segura que fizera com Richard Castarg. O irmão bastardo de Lothar, Valder Rivers, era bem diferente. Um homem amargo e ríspido, com o rosto suspeito do velho Lord Valder, falava raramente e dedicava a maior parte de sua atenção aos alimentos e às bebidas que eram colocados na sua frente. Depois de proferidas todas as palavras vazias, a rainha e os demais Westerling pediram licença, os restos da refeição foram levados, e Lothar Frey pegarriou. — Antes de passarmos ao assunto que nos trouxe aqui, há outra questão — disse com solenidade. — Uma questão grave, Temo. Esperei que não coubesse a mim trazer essas notícias a vocês, mas... aparentemente tem de ser assim. O senhor meu pai recebeu uma carta dos netos. Catelyn tinha estado tão perdida em desgosto pelos seus, que quase havia se esquecido dos dois Frey que aceitara criar. — Mas não — pensou. — Pela misericórdia da mãe, quantos golpes mais poderemos suportar? De algum modo sabia que as palavras que ouviria em seguida iriam mergulhar mais uma lâmina no seu coração. — Os netos em Winterfell? — obrigou-se a perguntar. — Os meus protegidos? — Valder e Valder, sim. Mas no momento eles encontram-se no forte do pavor, senhora. — Dói-me contar-lhe isso, mas houve uma batalha. Winterfell foi incendiado. — Incendiado? A voz de Hobbie estava incrédula. — Seus senhores do norte tentaram tomar o castelo de volta dos homens de ferro. Quando Thaon Greyjoy viu que a conquista estava perdida, passou o archote no castelo. — Não ouvimos dizer nada de batalha alguma — falou Sor Brindan. — Os meus sobrinhos são novos, admito, mas estavam lá. O grande Valder escreveu a carta, embora o primo também tenha assinado. Pelo relato deles, a coisa foi sangrenta. Seu castelão foi morto. Sor Roderick? Era esse o nome dele? — Sor Roderick Castle — disse Catelyn, atordoada. — Aquela leal, corajosa e querida velha alma. Quase conseguia vê-lo puxando as ferozes suíças brancas. — E o resto do nosso povo? — Eu temo que os homens de ferro tenham matado muitos deles na espada. Sem palavras devido à fúria, Hobbie atirou um punho contra a mesa e virou o rosto para que os freio não vissem suas lágrimas. — Mas a mãe viu. O mundo fica um pouco mais escuro a cada dia. Os pensamentos de Catelyn estenderam-se para a filha pequena de Sor Roderick, Bette, para o incansável mestre Lowen e o alegre septão Shyle, Micken em sua forja, Farlen e Pala nos canis, a velha ama e o simples Odor. Sentiu o coração doente. — Por favor, que não sejam todos! — Não — disse o coxo Lothar. — As mulheres e crianças esconderam-se, com os meus sobrinhos Valder e Valder entre elas. Com o Interfell em ruínas, os sobreviventes foram levados para o Forte do Pavor por um filho de Lord Bolton. — Um filho de Bolton? A voz de Hobbie estava tensa. Valder Rivers interveio. — Um filho bastardo, creio. — Não seria Ramsey Snow? Lorde Roose tem mais algum bastardo? — Hobbie franziu a testa. — Esse Ramsey era um monstro e um assassino, e morreu como um covarde. Ou pelo menos foi o que me disseram. — Eu nada posso dizer quanto a isso. Em todas as guerras existe muita confusão, muitas notícias falsas. Tudo que posso lhe dizer é... é que meus sobrinhos afirmam que foi o filho bastardo de Bolton quem salvou as mulheres de Winterfell e os pequenos. — Agora todos os que restam estão em segurança no Forte do Pavor. — Thelm — disse subitamente Hobbie. — O que aconteceu com Thelm Greyjoy? Foi morto? O coxo lotar abriu as mãos. — Isso não sei dizer, vossa graça. Valder e Valder não fazem menção ao destino dele. — Lord Bolton talvez saiba, caso tenha recebido notícias desse filho dele. Sor Brinden disse. — Certamente lhe perguntaremos. — Eu vejo que estão todos perturbados. Lamento ter lhes trazido esse novo desgosto. Talvez devêssemos adiar nossa reunião até amanhã. Nosso assunto pode esperar até terem se recomposto. — Não — disse Hobbie. — Quero a questão resolvida. — Edmur assentiu. — Eu também. Tenho uma resposta para a nossa proposta, senhor? — Tenho. Lotar sorriu. — Ô senhor meu pai, pede-me que diga a vossa graça que concordará com essa nova aliança de matrimônio entre as nossas casas e em renovar a sua lealdade ao rei do norte, sob a condição de que a graça real peça perdão pelo insulto feito à casa Frey na sua real pessoa, cara a cara. Um pedido de desculpas era um preço bastante pequeno a pagar, mas Kathleen sentiu imediato desagrado por aquela mesquinha condição imposta por Lord Valder. — Estou satisfeito — disse cautelosamente Hobbie. — Nunca foi meu desejo causar essa fratura entre nós, Lothar. Os Frey lutaram valentemente pela minha causa. Gostaria de tê-los de novo ao meu lado. — É muita gentileza, vossa graça. — Uma vez esses termos aceitos, fui instruído para oferecer ao Lord Tully, a mão de minha irmã, a Sra. Roslyn, uma donzela de dezesseis anos. Roslyn é a filha mais nova de meu pai e da Sra. Bethany, da casa Rosby, sua sexta esposa. Tem um temperamento afável e um dom para a música. Edmur mexeu-se na cadeira. — Não seria melhor se eu primeiro a conhecesse? — Vai conhecê-la quando se casarem — disse bruscamente Valder Rivers. — A menos que Lord Tully sinta necessidade de contar seus dentes primeiro. Edmur conteve o gênio. — Confiaria em sua palavra no que diz respeito aos seus dentes. Mas seria agradável se pudesse contemplar o seu rosto antes de desposá-la. — Tende a aceitá-la agora, senhor — disse Valder Rivers. — Caso contrário, a oferta de meu pai será retirada. — O coxo lotar abriu as mãos. — Meu irmão tem a falta de modos de um soldado. Mas o que diz é verdade. É desejo do senhor, meu pai, que este casamento ocorra imediatamente. — Imediatamente? Edmur sou tão infeliz que Catelyn teve o indigno pensamento de que ele talvez alimentasse ideias de quebrar a promessa após o fim da guerra. — Será que Lord Valder esqueceu-se de que estamos travando uma guerra? Perguntou Brindon, peixe negro, num tom duro. — Nem um pouco — disse lotar. — É por isso que insiste que o casamento aconteça agora, senhor. Os homens morrem na guerra, até aqueles que são jovens e fortes. — O que aconteceria à nossa aliança se Lord Edmur caísse antes de tomar Roslyn como esposa? E também deve-se levar em conta a idade de meu pai. Já tem mais de noventa anos e não é provável que veja o fim dessas lutas. Seu nobre coração ficaria em paz se pudesse ver sua querida Roslyn casada e em segurança, antes de os deuses o levarem, para poder morrer sabendo que a garota teria um esposo forte, para lhe dar carinho e protegê-la. — Todos nós queremos que Lord Valder morra feliz. Catelyn estava ficando cada vez menos confortável com aquele acordo. — Meu irmão acabou de perder o pai. Precisa de tempo para o luto. — Roslyn é uma garota alegre — disse lotar. — Pode ser exatamente aquilo de que Lord Edmur precisa para o ajudar a superar o desgosto. — E meu pai ganhou a aversão a noivados longos — acrescentou o bastardo Valder Rivers. — Não consigo imaginar o motivo. Rob lançou-lhe um frio olhar. — Compreendo o que quer dizer, Rivers. Por favor, deixe-nos a sós. — As ordens de sua graça. O coxo lotar ergueu-se e o irmão bastardo ajudou-o a manquejar para fora da sala. — Edmur estava fervendo de raiva. — É quase como se estivessem dizendo que a minha palavra de nada vale. Por que devo deixar que aquela velha doninha escolha a minha noiva? — Lord Valder tem outras filhas além dessa Roslyn. E netas também. Deviam ser oferecidas a mim as mesmas opções que a você. Eu sou o sucerano dele. Ele devia transbordar de alegria por eu estar disposto a me casar com... com qualquer uma delas. — Ele é um homem orgulhoso e nós o ferimos — disse Catelyn. — Que os outros levem o seu orgulho. Eu não serei envergonhado em meu próprio salão. A minha resposta é não. Rob lançou-lhe um olhar cansado. — Não ordenarei que faça isso. Isso não. Mas se recusar, Lord Frey vai encarar como outra desfeita. E qualquer esperança de colocar a situação nos eixos será perdida. — Não pode saber se será assim — insistiu Edmor. — O Frey me quer para uma de suas filhas desde o dia em que nasci. Não deixará que uma chance dessas escape daqueles seus dedos ambiciosos. Quando Lothar lhe levar a nossa resposta, ele retornará todo adulador e aceitará um noivado com uma filha que eu escolher. — Talvez há seu tempo — disse Brynden, peixe negro. — Mas será que podemos esperar, enquanto Lothar anda para trás e para frente com propostas e contrapropostas? As mãos de Rob fecharam-se em punhos. — Eu tenho de voltar para o norte. Meus irmãos mortos, Winterfell incendiado, meu povo submetido à espada. Só os deuses sabem o que esse bastardo de Bolton anda fazendo. Ou se Théon ainda está vivo e assolta. — Não posso ficar aqui sentado, à espera de um casamento que pode ou não acontecer. — Tende a acontecer — disse Catelyn, embora sem alegria. — Não desejo mais do que você aguentar os insultos e as queixas de Walder Frey, irmão. Mas não vejo aqui muitas opções. Sem esse casamento, a causa de Rob está perdida. Edmor, temos de aceitar. — Temos de aceitar? ecoou ele num tom impertinente. — Não a vejo oferecendo-se para se tornar a nona senhora Frey, Cat. — A oitava senhora Frey ainda está viva e bem de saúde, que eu saiba. — Respondeu ela. — Felizmente. — Caso contrário, poderia bem ter chegado a esse ponto, pelo que conhecia de Lorde Walder. — Peixe negro disse. — Eu sou o último homem nos Sete Reinos a poder dizer a alguém com quem se casar, sobrinho. — No entanto, você disse algo a respeito de uma reparação por sua batalha dos Vals. — Tinha em mente um tipo diferente de reparação. — Combate singular com o regicida. — Sete anos de penitência, como irmão suplicante. — Atravessar o mar do poente, anado com as pernas amarradas. Quando viu que ninguém sorria, Edmor atirou as mãos ao ar. — Que os outros carreguem todos vocês! — Muito bem. Eu casarei com a garota. Como reparação. PASTA 37 DAVOS Lorde Alistair olhou vivamente para cima. — Vozes? disse. — Está ouvindo, Davos? Alguém vem nos buscar? — Lampreia, disse Davos. Está na hora do jantar ou perto disso? Na noite anterior, Lampreia trouxera meio empadão de carne com bacon e também um jarro de hidromel. Só de pensar nisso, sua barriga começou a roncar. — Não, é mais de uma pessoa. — Ele tem razão. Davos ouvia pelo menos duas vozes e passos se tornavam mais sonoros. Ficou em pé e dirigiu-se às barras. Lorde Alistair sacudiu a palha da roupa. — O rei mandou-me buscar. Ou então a rainha, sim. Celice nunca me deixaria ficar aqui apodrecendo. Logo eu? De seu próprio sangue? Fora da cela, Lampreia surgiu com um molho de chaves na mão. Só Axel, Florent e quatro guardas seguiam-no de perto. Esperaram sob o archote enquanto Lampreia procurava a chave certa. — Axel, disse Lorde Alistair. Pela bondade dos deuses, é o rei que manda-me buscar ou a rainha? — Ninguém mandou buscar o traidor, disse Sor Axel. Lorde Alistair recuou como se tivesse levado um tapa. — Não, juro. Eu não cometi nenhuma traição. Por que não me escuta? Se ao menos sua graça me deixasse explicar... Lampreia enfiou uma grande chave de ferro na fechadura, virou-a e abriu a cela. As ferraduras enferrujadas guincharam num protesto. — Você, disse ele a Davos. — Venha! — Para onde? Davos olhou para Sor Axel. — Diga-me a verdade, Sor. Pretendem me queimar? — Mandaram chamá-lo. — Consegue andar? — Consigo. Davos saiu da cela. Lorde Alistair soltou um grito de consternação quando Lampreia voltou a fechar a porta com o estrondo. — Trago o archote, ordenou Sor Axel ao carcereiro. — Deixe o traidor nas trevas. — Não, disse o irmão. — Axel, por favor, não leve a luz. — Que os deuses tenham piedade. — Deuses? — Só existem Rilor e o outro. Sor Axel gesticulou categoricamente, e um de seus guardas puxou o archote da arandela e começou a subir a escada à frente dos demais. — Está me levando até Melissandre? Perguntou Davos. — Ela estará lá, disse Sor Axel. — Nunca está longe do rei, mas é sua graça em pessoa quem manda buscá-lo. Davos levou a mão ao peito, ao local onde a sua sorte estivera pendurada por uma correia dentro de uma bolsa de couro. — Desapareceu, lembrou-se, e as pontas de meus dedos com ela. — Mas as mãos ainda eram suficientemente longas para se fechar em volta da garganta de uma mulher, pensou, especialmente uma garganta esguia como a dela. — E subiram, acendendo em fila indiana pela escada em caracol. As paredes eram de pedra escura áspera, fria ao toque. A luz das tochas seguia à frente, e nas paredes as sombras dos homens marchavam ao lado deles. Na terceira volta passaram por um portão de ferro que se abria para a escuridão, e por um outro na quinta volta. Davos calculou que, a essa altura, deviam estar perto da superfície, talvez já acima dela. A terceira porta a que chegaram era feita de madeira, mas continuaram a subir. Agora as paredes eram interrompidas por estreitas fendas para arqueiros, mas nenhuma brecha de luz do sol abria caminho através da espessura da pedra. Lá fora era noite. Suas pernas doíam quando Sor Axel escancarou uma porta pesada, e com gestos lhe indicou que passasse. Para lá da porta, uma ponte elevada de pedra fazia um arco sobre o vazio e levava à maciça torre central que tinha o nome de tambor de pedra. Um vento marítimo soprava incessantemente pelas arcadas que suportavam o telhado, e quando cruzou a ponte, Davos conseguiu sentir o cheiro da água salgada. Respirou fundo, enchendo os pulmões com o ar puro e frio. — Vento e água, deem-me forças! — orou. Uma enorme fogueira ardia no pátio lá embaixo para manter afastados os terrores da escuridão, e os homens da rainha encontravam-se reunidos ao seu redor, cantando louvores ao seu novo Deus vermelho. Estavam no centro da ponte quando Sor Axel parou subitamente. Fez um gesto brusco com a mão, e seus homens afastaram-se para onde não pudessem ouvi-los. — Se a escolha fosse minha, queimaria você com o meu irmão Alistair — disse a Davos. — São ambos traidores. — Diga o que quiser. Eu nunca trairia o rei Stannis. — Trairia. — Trairá? — Eu vejo em seu rosto. — E também vi nas chamas. Rilor abençoou-me com esse dom. Tal como a senhora Melissandre mostra-me o futuro no fogo. — Stannis Baratheon irá sentar no trono de ferro. Eu vi, e sei o que tem de ser feito. Sua graça precisa fazer de mim sua mão, no lugar de meu irmão traidor. E você vai lhe dizer exatamente isso. — Avô? Davos nada disse. — A rainha pediu a minha nomeação — prosseguiu Sor Axel. — Até seu velho amigo de Lys, o pirata Saan, até ele diz o mesmo. Construímos juntos um plano, ele e eu. Mas sua graça não age. A derrota o corrói por dentro. Um verme negro em sua alma. Cabe a nós, os que o amamos, mostrar-lhe o que fazer. Se é tão devotado à sua causa como diz contrabandista, irá juntar sua voz à nossa. — Diga-lhe que eu sou a única mão de que ele necessita. Diga-lhe. E quando zarparmos? Ou me assegurar de que você tenha um novo navio? — Um navio? Davos estudou o rosto do outro. Sor Axel tinha grandes orelhas florent, muito semelhantes às da rainha. Pelos ralos cresciam nelas, tal como nas narinas. Mas pelos brotavam em tufos e manchas por baixo de seu queixo duplo. Seu nariz era largo e a testa proeminente. Os olhos eram juntos e hostis. — Ele antes me daria uma pira do que um navio, foi o que afirmou. Mas se lhe fizer esse favor... — Se acha que pode me trair, disse Sor Axel. — Logo que se lembre de que sou o castelão de Pedra do Dragão há muito tempo. A guarnição é minha. — Talvez não possa queimá-lo sem o consentimento do rei. Mas quem dirá que não poderia sofrer uma queda? Apoiou uma mão carnuda na parte de trás do pescoço de Davos e empurrou-o com força contra a balaustrada da ponte que chegava à cintura, e depois empurrou-o com um pouco mais de força para obrigar sua cabeça a projetar-se sobre o pátio. — Está me ouvindo? — Estou, disse Davos. — E atreve-se a me chamar de traidor? Sor Axel largou-o. — Ótimo, sorriu. — Sua graça aguarda. É melhor não o fazermos esperar. Bem no topo do tambor de pedra, dentro da grande sala redonda chamada Câmara da Mesa Pintada, foram encontrar Stannis Baratheon em pé, atrás do objeto que dava nome ao salão, uma maciça prancha de madeira esculpida e pintada com a forma de Westeros, tal como havia sido nos tempos de Aegon o Conquistador. Um braseiro de ferro estava ao lado do rei, com as brasas brilhando num tom laranja avermelhado. Quatro janelas altas e pontiagudas olhavam para norte, sul, leste e oeste. Para além delas, ficava a noite e o céu estrelado. Davos ouvia o vento em movimento, e, mais baixos, os sons do mar. — Vossa graça — disse Sor Axel. — Segundo as suas ordens, trouxe o cavaleiro das cebolas. — Estou vendo que sim. Stannis usava uma tônica de lã cinza, um manto vermelho escuro e um cinto simples de couro negro, de onde pendiam a espada e o punhal. Uma coroa de ouro vermelho com pontas em forma de chama rodeava sua testa. Sua aparência foi um choque. Parecia dez anos mais velho do que o homem que Davos tinha deixado em ponta tempestade, quando zarpou para a água negra e para a batalha que seria a ruína deles. A barba do rei, a parada rente, incluía vários pelos grisalhos, e ele tinha perdido quinze quilos ou mais. Nunca foi um homem carnudo, mas agora os ossos moviam-se sob a sua pele como lanças, lutando para atravessá-la. Até a coroa parecia grande demais para a sua cabeça. Os olhos eram poços azuis perdidos em profundas covas, e conseguia-se ver a forma do crânio sob o rosto. Mas, quando viu Davos, um tênue sorriso roçou seus lábios. — Então o mar devolveu-me, meu cavaleiro do peixe e das cebolas. Devolveu, vossa graça. — Será que sabe que me tinha numa masmorra? Davos ajoelhou-se. — Levante-se, Sr. Davos, ordenou Stannis. — Senti sua falta, Sr. Tenho necessidade de bons conselhos, e você nunca me deu outra coisa. — Portanto, diga-me a verdade. Qual é a pena por traição? A palavra pairou no ar. — Uma palavra medonha, pensou Davos. Estaria sendo pedido a ele que condenasse o companheiro de Sela? Ou, talvez, a si próprio? Os reis conhecem melhor do que qualquer outro homem a pena por traição. — Traição? — Conseguiu, enfim, dizer em voz fraca. — De que mais chamaria renegar o rei e tentar roubar o trono que é dele por direito? Eu volto a perguntar. — Qual é a pena por traição, segundo a lei? Davos não tinha alternativa, exceto responder. — A morte — disse. — A pena é a morte, vossa graça. — Sempre foi assim. — Eu não sou um homem cruel, sordavos. Conhece-me. Conhece-me há muito tempo. Este decreto não é meu. Sempre foi assim. Desde os tempos de Aegon, e mesmo antes. Daemon Blackfyre, os irmãos Toine, o rei Abutre, o grande mestre Haret. Traidores sempre pagaram com a vida. Até a Enira Targaryen. Era filha de um rei e mãe de mais dois. E, no entanto, teve uma morte de traidora por tentar usurpar a coroa do irmão. É a lei. Lei, Davos. Não a crueldade. — Sim, vossa graça. Ele não fala de mim. Davos sentiu um momento de compaixão por seu companheiro de cela, lá embaixo, no escuro. Sabia que deveria manter silêncio, mas estava cansado e doente até o âmago, e ouvia-se dizer. — Senhor, Lorde Florent não pretendeu trair. Os contrabandistas têm outro nome para o ato? Fiz dele mão, e ele teria vendido meus direitos por uma tigela de creme de ervilhas. Até lhes teria dado Shireen, minha única filha, que ele teria casado com um bastardo nascido do incesto. A voz do rei estava carregada de fúria. Meu irmão tinha um dom para inspirar lealdade. Até nos adversários. Em Solar Estival, ganhou três batalhas num só dia, e trouxe Lorde Grandison e Lorde Cafferen para a ponta tempestade como prisioneiros. Pendurou seus estandartes como troféus no salão. Os corsos brancos de Cafferen estavam manchados de sangue, e o leão adormecido de Grandison encontrava-se quase rasgado em dois. E, no entanto, eles passavam noites sentados por baixo desses estandartes, bebendo e festejando com Robert. Até os levou à caça. Esses homens queriam entregá-lo a Ares para ser queimado. Eu disse-lhe, depois de vê-los arremessando machados no pátio. Não devia pôr machados em suas mãos. Robert limitou-se a rir. Eu teria tirado Grandison e Cafferen numa masmorra, mas ele transformou-os em amigos. Lorde Cafferen morreu no castelo de Valfreixo, abatido por Handel Tarly, enquanto lutava por Robert. Lorde Grandison foi ferido no tridente e morreu em decorrência disso, um ano mais tarde. Meu irmão fez com que o amassem, mas, ao que parece, eu só inspiro traição. Até no meu próprio sangue e família. Irmão, avô, primos, tio da esposa. Vossa graça, disse Sor Axel. Eu imploro. Dê-me a oportunidade de lhe provar que nem todos os Florentes são assim tão fracos. Sor Axel gostaria de me levar a retomar a guerra, disse o rei Stannis a Davos. Os Lannister acham que estou acabado e derrotado, e os senhores, meus vassalos, abandonaram-me, quase todos. Até Lorde Estermon, pai de minha própria mãe, dobrou o joelho a Joffrey. Os poucos homens leais que me restam vão perdendo o ânimo, desperdiçam seus dias bebendo e jogando, e lambem as feridas como vira-latas enxutados. A batalha voltará a incendiar seus corações, vossa graça, disse Sor Axel. A derrota é uma doença, e a vitória é a cura. Vitória. A boca do rei retorceu-se. Há vitórias e vitórias, Sor. Mas conte o seu plano a Sor Davos. Quero ouvir o que ele pensa do que você propõe. Sor Axel virou-se para Davos com uma expressão no rosto bem próxima à expressão que o orgulhoso Lorde Belgrave deve ter feito no dia em que o rei Baelor, o abençoado, lhe ordenou que lavasse os pés ulcerados do pedinte. Apesar disso, obedeceu. O plano que Sor Axel concebera com o salador Sa'an era simples. Há algumas horas de viagem de Pedra do Dragão estava a Ilha da Garra, sede marítima ancestral da casa Celtigar. Lorde Ardrian Celtigar lutara sob o coração flamejante na água negra, mas, depois de capturado, não perdeu tempo até passar para o lado de Joffrey. Ainda permanecia em Porto Real. Com medo demais da fúria de sua graça para se aproximar de Pedra do Dragão, sem dúvida, declarou Sor Axel. E sensatamente, o homem traiu seu legítimo rei? Sor Axel propunha usar a frota de salador Sa'an e os homens que escaparam da água negra. Stanis ainda tinha cerca de mil e quinhentos homens em Pedra do Dragão, mais da metade dos quais pertenciam aos Florent, a fim de exigir compensação pela deserção de Lorde Celtigar. A Ilha da Garra tinha uma guarnição leve, e dizia-se que o castelo estava recheado de tapetes de mir, vidro volanteno, baixelas de ouro e prata, taças cravejadas de joias, magníficos falcões, um machado de aço valiriano, um berrante que era capaz de invocar monstros vindos das profundezas, baús de rubis e mais vinho do que um homem conseguiria beber em cem anos. Embora o Celtigar tivesse mostrado ao mundo um rosto avarento, nunca impusera limites ao seu próprio conforto. Sugiro que imponha a tocha ao seu castelo e a espada ao seu povo, concluiu Sor Axel, que deixe a Ilha da Garra numa desolação de cinzas e ossos, adequada apenas para gralhas pretas, para que o reino veja o destino que aguarda àqueles que se deitam na cama dos Lannister. Stannis ouviu em silêncio a récita de Sor Axel mexendo lentamente o maxilar de um lado para o outro. Quando terminou de ouvir, disse, — Creio que pode ser realizado. O risco é pequeno. Joffrey não tem força no mar até que Lord Redwine, zarpe da árvore. O saque pode servir para manter leal esse pirata liceno do salador Saan durante algum tempo. A Ilha da Garra em si não tem valor algum, mas sua queda pode servir de aviso ao Lord Tywin que a minha causa ainda não está acabada. O rei virou-se de novo para Davos. — Fale a verdade, Sor. — O que acha da proposta de Sor Axel? — Fale a verdade, Sor. Davos lembrou-se da cela escura que dividira com Lord Alistair. Lembrou-se de Lampreia e de Mingau. Pensou nas promessas que Sor Axel havia feito na ponte por cima do pátio. Um navio ou um empurrão? O que será? Mas aquele que perguntava era Stannis. — Vossa graça! disse lentamente. — Acho uma loucura. — Sim. E uma covardia. — Covardia? Sor Axel quase gritou. — Ninguém me chama de covarde perante meu rei? — Silêncio! ordenou Stannis. — Sor Davos, prossiga. Quero ouvir suas razões. Davos virou-se para encarar Sor Axel. — Diz que devíamos mostrar ao reino que ainda não estamos acabados. — Dar um golpe. — Sim, fazer a guerra. — Mas com que inimigo? — Não vai encontrar nenhum Lannister na Ilha da Garra. — Reencontraremos traidores, disse Sor Axel. — Se bem que eu possa até encontrar alguns mais perto de casa, até mesmo nesta sala. Davos ignorou a provocação. — Não duvido de que Lorde Celtigar tenha dobrado o joelho ao jovem Joffrey. É um homem velho e acabado, que nada mais deseja do que terminar seus dias no seu castelo, bebendo seu bom vinho de uma de suas taças cravejadas de joias. Voltou-se novamente para Stannis. — E, no entanto, veio quando o chamou o senhor. Veio com seus navios e suas espadas. E esteve ao seu lado em Ponta Tempestade, quando o Lorde Remley caiu sobre nós e seus navios subiram à água negra. Seus homens lutaram pelo senhor. Mataram pelo senhor. Arderam pelo senhor. — A ilha da Garra tem fracas defesas, sim. É defendida por mulheres, crianças e velhos. E por quê? Porque seus maridos, filhos e pais morreram na água negra. Eis o porquê. Morreram nos remos, ou com espadas nas mãos, lutando sob as nossas bandeiras. E, no entanto, Sor Axel propõe que ataquemos as casas que eles deixaram para trás, que violemos suas viúvas e que submetamos seus filhos à espada. — Essas pessoas não são traidoras. — Mas são, insistiu Sor Axel. Nem todos os homens de Celtigar foram mortos na água negra. Centenas foram capturados com o seu senhor e dobraram o joelho quando ele o fez. — Quando ele o fez, repetiu Davos. Eram seus homens. E estavam juramentados a ele. — Que alternativa foi dada a eles? — Todo homem tem alternativas. Podiam ter se recusado. Alguns se recusaram e morreram por isso. Mas morreram honestos e leais. — Alguns homens são mais fortes do que outros. Era uma resposta fraca, e Davos sabia disso. Stanis Baratheon era um homem com determinação de ferro, que nem compreendia nem perdoava a fraqueza nos outros. — Estou perdendo, pensou, desesperando-se. — É dever de todos os homens permanecerem leais ao seu legítimo rei, mesmo se o senhor que servem se revela falso. — Declarou Stanis, num tom que não admitia discussões. Um desvario desesperado dominou Davos, uma temeridade próxima da loucura. — Tal como o senhor permaneceu leal ao rei Aires quando seu irmão convocou os vassalos, deixou escapar. Seguiu-se um pesado silêncio, até que Sor Axel gritou. — Traição! E desembanhou o punhal. — Vossa graça! Ele diz essa infâmia na sua cara! Davos ouvi Stanis rangendo os dentes. Uma veia latejava azul e inchada na testa do rei. Os olhos dos dois encontraram-se. — Guarde essa faca, Sor Axel, e deixe-nos. — Se vossa graça desejar, desejo que vá embora, disse Stanis. — Saia da minha presença e mande-me, Melissandre. — À suas ordens. Sor Axel voltou a embainhar a faca, fez uma reverência e apressou-se em direção à porta. Suas botas ressoavam contra o chão, furiosas. — Sempre abusou de minha indulgência. — Preveniu o Stanis quando ficaram sozinhos. — Posso encurtar sua língua tão facilmente como encurtei seus dedos contra a bandista. — Eu pertenço ao senhor, vossa graça. Por isso a língua é sua, para fazer com ela o que quiser. — Pois é, disse ele mais calmo. E eu quero que ela fale a verdade, mesmo que a verdade às vezes tenha um gosto amargo. — Ah, Eris! — Se soubesse, essa foi uma escolha difícil. — Meu sangue ou meu sucerano? — Meu irmão ou meu rei? — Fez uma caleta. — Alguma vez viu o trono de ferro? — As farpas no encosto, as fitas de aço retorcido, as pontas espetadas de espadas e facas, todas emaranhadas e derretidas? — Não é um assento confortável, senhor. — Ah, Eris cortava-se tantas vezes que os homens começaram a chamá-lo de rei crosta, e Maegor, o cruel, foi assassinado nessa cadeira. — Por essa cadeira, segundo a versão que alguns contam. — Não é assento em que um homem possa descansar descontraído. — Muitas vezes me pergunto por que será que meus irmãos o desejaram tão desesperadamente. — Então, por que é que o senhor o deseja? — Perguntou-lhe Davos. — Não é questão de desejo. O trono é meu, como herdeiro de Robert. Essa é a lei. Depois de mim, deve passar para minha filha, a menos que Celice finalmente me dê um filho. Passou três dedos levemente pela mesa, sobre as camadas de verniz liso e duro, escurecido pela idade. — Eu sou o rei. Os quereres não entram nisso. Tenho um dever para com a minha filha, para com o reino, até para com Robert. Ele gostava pouco de mim, eu sei, mas era meu irmão. A mulher Lannister pôs os chifres nele e fez dele um bobo vestido de xadrez. Até pode tê-lo assassinado, tal como assassinou John Arryn e Ned Stark. Para crimes assim, tem de haver justiça. Começando por Cersei e suas abominações. Mas só para começar. Pretendo esfregar aquela corte até ficar limpa. Como Robert devia ter feito depois do tridente. Só Orbaristan disse-me uma vez que a podridão no reinado do rei Ares começou com Vares. O eunuco nunca devia ter sido perdoado. Tal como Regicida. No mínimo, Robert devia ter arrancado de Jaime o manto branco e enviado o homem para a muralha, como Lord Stark lhe pediu. Em vez disso, deu ouvidos a John Arryn. Eu ainda estava em ponta tempestade, sob cerco e sem ser consultado. Virou-se abruptamente para lançar a Davos um olhar duro e astuto. E agora a verdade. Por que quis assassinar a senhora Merissandre? Então ele sabe. Davos não podia mentir. Quatro de meus filhos arderam na água negra. Ela entregou-os às chamas. Está sendo injusto com Merissandre. Aqueles incêndios não foram obra dela. Amaldiçoe o duende. Amaldiçoe os piromantes. Amaldiçoe aquele idiota do Florent que avançou com a minha frota para dentro das mandíbulas de uma armadilha. Oh, amaldiçoe-me por meu orgulho obstinado. Por mandá-la embora quando mais precisava dela. Mas Merissandre não. Ela continua sendo minha fiel servidora. Mestre Cressen era seu fiel servidor. Ela matou-o, tal como matou Sr. Courtney e Penrose e seu irmão Hamlet. Agora soa como um tolo, protestou o rei. Ela viu o fim de Hamlet nas chamas, sim, mas não desempenhou nele um papel maior do que eu. A sacerdotisa estava na minha companhia. Seu Devon poderá confirmar. Pergunte a ele se duvida de mim. Ela teria poupado Hamlet se tivesse podido. Foi Merissandre quem me pediu para me encontrar com ele e lhe dar uma última chance de reparar sua traição. E foi Merissandre quem me disse para mandar buscar você quando Sor Axel quis entregá-lo a Rilor. Deu um fino sorriso. Isso o surpreende? Sim. Merissandre sabe que não sou amigo dela ou de seu Deus Vermelho. Mas é meu amigo. Ela também sabe disso. Fez sinal para que Davos se aproximasse. O garoto está doente. Mestre Pylos tem andado sangrando-o. O garoto? Os pensamentos de Davos rumaram ao seu Devon, o escudeiro do rei. Meu filho, senhor. Devon? Bom garoto. Tem nele muito de você. É o bastardo de Robert que está doente. O garoto que encontramos em Ponta Tempestade. Edric Storm. Falei com ele no jardim de Aegon. Tal como ela quis. Tal como ela viu. Stannis suspirou. O garoto encantou. Tem esse dom. Tirou isso do pai. Com o sangue. Sabe que é filho de um rei, mas prefere esquecer que é ilegítimo. E adora Robert, tal como Remley adorava quando era novo. O meu real irmão se fazia de pai e amigo durante as suas visitas à Ponta Tempestade. E havia presentes. Espadas, pôneis e mantos forrados de peles. Trabalho do eunuco. Todos eles. O garoto escrevia para a Fortaleza Vermelha, cheio de agradecimentos. E Robert ria e perguntava a Varys o que tinha enviado naquele ano. Remley não era melhor. Deixou a educação do garoto a castelões e mestres. E todos eles caíram vítimas de seu encanto. Penrose preferiu morrer a entregá-lo. O rei rangeu os dentes. Isso ainda me enfurece. Como ele pôde pensar que eu iria fazer mal ao garoto? Escolhi Robert. Não escolhi? Quando esse duro dia chegou. Escolhi o sangue em detrimento da honra. Ele não usa o nome do garoto. Isso deixou Davos muito desconfortável. Espero que o jovem Edric se recupere rapidamente. Stannis sacudiu uma mão, colocando de lado a sua preocupação. É um resfriado, nada mais. Ele tosse. Tenho arrepios e febre. Em breve, mestre Pylos irá deixá-lo bom. Em si mesmo, o garoto não é nada. Entende? Mas nas veias dele corre o sangue de meu irmão. Há poder no sangue de um rei, diz ela. Davos não teve de perguntar quem ela era. Stannis tocou a mesa pintada. Olhe o cavaleiro das cebolas. Meu reino de direito. Meu Westeros. Passou uma mão pelo mapa. Essa conversa de sete reinos é uma loucura. Aigon compreendeu isso há trezentos anos, quando estava onde nos encontramos agora. Pintaram esta mesa por ordem dele. Pintaram rios e baías, colinas e montanhas, castelos, cidades e vilas francas, lagos, pântanos e florestas. Mas nenhuma fronteira. É tudo um só. Um reino, para que um rei o governe sozinho. Um rei, concordou Davos. Um rei significa a paz. Eu trarei justiça a Westeros. Algo que Sor Axel compreende tão mal quanto compreende a guerra. A ilha da Garra não me traria nada. E seria uma coisa maligna, como você disse. Celtigar, tende a pagar o preço da traição pessoalmente. E quando eu subir ao trono, pagará. Cada homem colherá o que semeou. Do mais alto dos senhores ao mais baixo rato de sarjeta. E alguns perderão mais do que as pontas dos dedos, garanto. Fizeram o meu reino sangrar e não me esqueço disso. O rei Stannis afastou-se da mesa. De joelhos, cavaleiro das cebolas. Vossa graça? — Pelas cebolas e pelo peixe. Fiz-lhe um dia, cavaleiro. Por isso estou decidido a fazê-lo, senhor. — Isso? Davos não entendia. — Sinto-me satisfeito por ser seu cavaleiro, Vossa graça. Não saberia como começar a ser senhorial. — Ótimo. Ser senhorial é ser falso. Aprendi duramente essa lição. Agora, ajoelhe-se. É o seu rei que o ordena. Davos ajoelhou-se e Stannis puxou a espada. Melissandre chamara-a de luminífera. A espada vermelha dos heróis, arrancada dos fogos onde os sete deuses eram consumidos. A sala pareceu ficar mais luminosa quando a lâmina saiu de dentro da bainha. O aço possuía brilho, ora laranja, ora amarelo, ora vermelho. O ar tremeluzia em volta dela e nenhuma joia algum dia cintilou tão vivamente. Mas quando Stannis tocou com ela no ombro de Davos, este não a sentiu diferente de qualquer outra espada. — Sor Davos da casa Seward, disse o rei. — É meu verdadeiro e honesto vassalo, agora e para sempre? — Sou Vossa Graça. — E jura servir-me com lealdade todos os seus dias, dar-me conselhos honestos e obediência rápida, defender os meus direitos e o meu reino contra todos os adversários, em grandes e pequenas batalhas, proteger o meu povo e punir os inimigos? — Sim, Vossa Graça. — Então volte a levantar-se, Davos, Stannis. — E levante-se como senhor da mata de chuva, almirante do mar estreito e mão do rei. Por um momento, Davos ficou atordoado demais para se mexer. — Hoje de manhã acordei em sua masmorra. — Vossa Graça, não pode... Eu não sou o homem certo para ser mão do rei. — Não há homem mais certo. Stannis embainhou luminífera, ofereceu a mão a Davos e ajudou-o a se levantar. — Eu sou de baixo nascimento, recordou-lhe. — Um contrabandista elevado a nobre, seus senhores nunca me obedecerão. — Então arranjaremos novos senhores. — Mas eu não sei ler nem escrever. — Mestre Pailos, pode ler por você. — Quanto a escrever? — Meu último mão escreveu tanto que sua cabeça saiu de cima de seus ombros. — Tudo que lhe peço é aquilo que sempre me deu. — Honestidade. — Lealdade. — Serviço. — Certamente haverá alguém melhor. — Algum grande senhor. — Stannis fungou. — Bar-Emon. — Aquele rapaz? — Meu avô, sem fé? — Celtigar abandonou-me. — O novo Velaryon tem seis anos. — E o novo Sunglass zarpou para volantes depois de eu queimar seu irmão. — Fez um gesto irritado. — Restam alguns bons homens, é verdade. Sor Gilbert Farring ainda controla Ponta Tempestade em meu nome, com duzentos homens leais. Lord Morigen, o bastardo de Noctica Antiga, o jovem Shittering, meu primo Andrew. Mas não confio em nenhum deles como confio em você, senhor da mata de chuva. Será a minha mão. É o senhor que eu quero ao meu lado para a batalha. — Outra batalha será o fim de todos nós, pensou Davos. Lorde Alistair viu isso com bastante clareza. — Vossa graça, pediu conselhos honestos. Então, honestamente, faltam-nos as forças para outra batalha contra os Lannister. — Sua graça está falando da grande batalha — disse uma voz de mulher, enriquecida com o sotaque do leste. Melissandre encontrava-se junto à porta, vestida com suas sedas vermelhas e seus cintilantes cetins, com um prato de prata tampado nas mãos. — Essas guerrinhas não são mais do que uma briga de crianças diante daquilo que está por vir. Aquele cujo nome não pode ser proferido está reunindo o seu poder, Davos Seaworth. Um poder impiedoso, maligno e poderoso para lá de todas as medidas. — Em breve chegará o frio e a noite que nunca termina. Apoiou o prato de prata na mesa pintada. — A não ser que homens verdadeiros encontrem a coragem de lutar contra ele. Homens cujo coração seja fogo. Stannis fitou o prato de prata. — Ela mostrou-me, Lorde Davos, nas chamas. — Viu isso, senhor? Mentir sobre uma coisa dessas não seria algo que Stannis Baratheon faria. Com meus próprios olhos. Depois da batalha, quando estava perdido em desespero, a senhora Melissandre pediu-me para fitar o fogo da lareira. A chaminé puxava o ar com força e pedacinhos de cinzas erguiam-se do fogo. Eu fitei-os, sentindo-me um pouco tolo, mas ela me pediu para olhar mais fundo e... As cinzas eram brancas, erguendo-se na corrente ascendente de ar, mas de repente era como se estivessem caindo. — Neve, pensei. Então as fagulhas no ar pareceram formar um círculo para se transformarem em um anel de arxotes, e eu estava olhando através do fogo para um monte alto qualquer numa floresta. As brasas tinham se transformado em homens de negro atrás dos arxotes, e havia silhuetas em movimento através da neve. Apesar de todo o calor do fogo, senti um frio tão terrível que me arrepiei. E quando isso aconteceu, a visão desapareceu, e o fogo era de novo, apenas um fogo. Mas o que vi foi real. Apostaria nisso o meu reino? — E foi o que fez — disse Melisandre. A convicção na voz do rei assustou Davos profundamente. — Um monte numa floresta? Silhuetas na neve? Eu não... Significa que a batalha começou — disse Melisandre. — A areia corre agora mais depressa pela ampulheta, e o tempo do homem sobre a terra está quase no fim. Temos de agir com ousadia, senão toda a esperança estará perdida. Westeros tem de se unir sob seu único rei verdadeiro, um príncipe que foi prometido, senhor de pedra do dragão e escolhido de Rilor. — Então Rilor faz estranhas escolhas. O rei fez uma careta como quem saboreia algo desagradável. — Por que eu, e não meus irmãos? — Hemley e seu pêssego. Em meus sonhos, vejo o sumo escorrendo da boca dele, e o sangue da garganta. Se tivesse cumprido seu dever para com o irmão, teríamos esmagado Lorde Tewin. Uma vitória de que até Robert poderia se orgulhar. — Robert! Seus dentes rangeram de um lado para o outro. — Ele também aparece em meus sonhos. Rindo, bebendo, vangloriando-se. Eram as coisas que ele fazia melhor. Isso e lutar. Nunca o vencia em nada. O senhor da luz devia ter feito de Robert o seu campeão. — Por que eu? — Porque é um homem reto — disse Melissandre. — Um homem reto. — Stanis tocou com o dedo a bandeja de prata tampada. — Com sangue e sucas. — Sim — falou Melissandre. — Mas tenho de lhe dizer de novo. Esta não é a maneira certa. — Jurou que daria certo. O rei parecia zangado. — Dará e não dará. — Ou uma coisa ou a outra. — Ambas. — Fale com sentido comigo, mulher. — Quando os fogos falarem mais claramente, o mesmo farei eu. Há verdade nas chamas, mas nem sempre é fácil ver. O grande rubi em sua garganta bebia fogo do clarão do braseiro. — Dê-me o garoto, vossa graça. É a maneira mais segura. A melhor maneira. Dê-me o garoto e acordarei o dragão de pedra. — Já lhe disse que não. — Ele é apenas um garoto ilegítimo. — Contra todos os garotos e o ésteros e todas as garotas também. Contra todas as crianças que podem nunca chegar a nascer em todos os reinos do mundo. — O garoto é inocente. O garoto conspurcou sua cama nupcial. E se assim não fosse, certamente teria filhos seus. Ele envergonhou-o. — Quem fez isso foi Robert, não o garoto. Minha filha tornou-se amiga dele. E ele é de meu próprio sangue. — É do sangue de seu irmão — disse Merissandre. — Do sangue de um rei. Só o sangue de um rei pode acordar o dragão de pedra. Stannis rangeu os dentes. — Não quero ouvir mais nada sobre isso. Os dragões acabaram-se. Os Targaryen tentaram trazê-los de volta meia dúzia de vezes. E fizeram papel de bobos ou de cadáveres. — Cara malhada é o único bobo de que precisamos neste rochedo esquecido por Deus. — Você tem as sanguessugas. Faça o seu trabalho. Merissandre inclinou rigidamente a cabeça e disse. — As ordens de meu rei. Enfiou a mão direita na manga esquerda e atirou um punhado de pó dentro do braseiro. Os carvões rugiram. Enquanto chamas pálidas se contorciam por cima deles, a mulher vermelha pegou o prato de prata e levou-o ao rei. Davos viu-a levantar a tampa. Por baixo dela encontravam-se três grandes sanguessugas negras inchadas com sangue. — O sangue do garoto — soube Davos. — Sangue de um rei. Stanis estendeu uma mão e seus dedos fecharam-se em volta de uma das sanguessugas. — Diga o nome — ordenou Melissandre. A sanguessuga retorcia-se na mão do rei, tentando se prender a um de seus dedos. — O usurpador — disse ele. — Joffrey Baratheon. Quando atirou a sanguessuga no fogo, ela enrolou-se entre os carvões como uma folha de outono e incendiou-se. Stanis agarrou a segunda. — O usurpador — declarou dessa vez mais alto. — Balan Greyjoy. Deu-lhe um piparote ligeiro para dentro do braseiro e o corpo do animal abriu-se e crepitou. O sangue jorrou de seu interior, silvando e fumegando. A última sanguessuga estava na mão do rei. Estudou aquela por um momento, enquanto se contorcia entre seus dedos. — O usurpador — disse por fim. — Robb Stark. E atirou-a para as chamas.